Ele falou da mudança de sexo com quem está a cortar bifanas. Mas eu não sou nenhuma vaca para ser desmanchada na banca de um tanho. Oh Tânia, quem te ouvir deve pensar que as contem estas operações. A pele da glândula, que é mais sensível, fica aqui logo à entrada. É o mais próximo que se arranja de um clitóris. E tu o vais mudar? Ou vais ficar sempre assim? Nem uma coisa nem outra? Vais precisar de mim para incluir o ser total. Veja-lhe só. A mancha negra quer brilhar. E eu não sou uma qualquer. O público ainda vem cá platónico. Já não é bem assim. Estás a olhar para onde, Osário? Nunca vist um homem nu? Olha, está a brilhar. Teve 20 anos para convencer os outros. Chegou a altura de se convencer a si. Estás salvo. Estás salvo. Estás salvo. Estás salvo. O que é isso?